Olá, olá, olá! Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda ao mundo da terapia quântica multidimensional avançada. Os nossos alunos estão experimentando transformações profundas e o método quântico multidimensional para terapeutas foi desenvolvido através do chamado, visando a dificuldade de muitos profissionais que atuam na área das terapias para apoiar requianos, terapeutas e demais profissionais que recebem aquele chamado para ajudar e atender pessoas. E agora eu quero te mostrar alguns dos benefícios mais comuns que está associado à terapia quântica multidimensional, que são eles. Equilíbrio energético, alívio do estresse, melhoria da saúde, o aumento da vitalidade, mente clara, foco, redução das dores, harmonização energética, cura emocional, consciência espiritual e apoio holístico. No nosso curso de terapia quântica multidimensional avançada, você vai além, porque não é apenas um método, e sim uma reestruturação nos seus atendimentos, onde você vai aprender, além de práticas para aplicar em 10 sessões com o seu cliente, você vai se preparar, desde o acolhimento até o resultado final, atendendo cada demanda que você estiver sendo apresentada a cada sessão, onde você se torna um terapeuta mais seguro e mais objetivo, através de um método, que é um manual prático e funcional para treinar os sentidos físicos e intuitivos dos seus clientes, inovando e ajudando o seu cliente a se auto-reconhecer e reconhecer o seu lugar, liberando aquelas bagagens extras e limpando aquele lixo emocional, ajudando a reconhecer a sua missão e o seu propósito de vida. E tudo isso vai ajudá-lo a trazer mais leveza e uma verdade mais elevada. Reconhecendo os sintomas do despertar, as ferramentas desse método oferecem uma maneira de compreender a comunicação entre o corpo físico e o campo vibracional para equilibrá-lo. Então, descubra como é fácil aprender esse poderoso método, veja como é simples e eficaz. Então, pronto para transformar a sua vida e de outras pessoas? Eu me chamo Michele Vernier e se você sentiu esse chamado no seu coração, eu quero fazer um convite super especial. Participe da semana gratuita para terapeutas. Esse chamado também é para pessoas que sentem um forte desejo de aprender um método inovador para os seus atendimentos. É só clicar no link da Bill e se inscrever, entrar no nosso grupo para assistir três aulas ao vivo, onde eu vou ensinar os primeiros passos para você se tornar um terapeuta seguro e objetivo. E sim, aplicar na prática nos seus atendimentos, vendo o resultado acontecer a cada encontro com o seu cliente. A terapia quântica multidimensional avançada é a chave para uma nova dimensão de cura e crescimento pessoal. Te vejo nas nossas aulas. Gratidão! 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 Gratidão!